Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Na multidão das águas O todo terá sede Por que procuras o que vive Entre os mortos? Oh, ah, ah Porque procuras o que vive entre os mortos Deixando que muitos profetas sem sabedoria disseram No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos Me diga como fazem Trocando o Senhor pela palavra Trocando o Criador pelo profeta Trocando o rei dos reis por outro rei Louvando um cantor ao invés do Senhor Porque procuras o que vive entre os mortos Porque procuras o que vive entre os mortos Trocando o que muitos profetas sem sabedoria disseram No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos Me diga o que eles fazem O todo terá sede Ainda que água possa ter O que é preciso para um cego ver Açaça ardente Esplandece em você Até que veja o que o Pai vos fez Porque procuras o que vive entre os mortos Porque procuras o que vive entre os mortos Vivendo o que muitos profetas sem sabedoria disseram No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos Me diga como fazem Trocando o Senhor pela palavra Trocando o Criador pelo profeta Trocando o rei dos reis por outro rei Louvando um cantor ao invés do Senhor Porque procuras o que vive entre os mortos Porque procuras o que vive entre os mortos Adorando profetas e homens por outro rei Estão mortos Ainda buscas o que vive entre os mortos Me diga o que eles fazem Uh, oh, o amor a Folks Ah, oh, e o amor a folks Ah, oh, é a start O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Reggae Revolution 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 Reggae Reggae Revolution Reggae Revolution Reggae 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 Reggae